No Salão Nobre do Palácio do Comércio em Porto Alegre, 300 convidados, a grande maioria empresários de todas as regiões do Estado, ouviram o governador Eduardo Leite. Foi a primeira reunião, está na mesa, de 2019, promovida pela FederaSul. O tema foi Agenda de Diálogo para Vencer a Crise. Deixar claro, somos um governo que se propõe a ser evolução sem ruptura. Nós não olhamos para o passado querendo reinventar, mas sim aperfeiçoar, qualificar, melhorar ações. Conforme o governador, um dos desafios para a superação das dificuldades é o regime de recuperação fiscal. Mas eu tenho certeza absoluta que com o apoio na Assembleia às Reformas, com a parceria do setor privado para investimentos em infraestrutura, com a redução da burocracia, da atuação firme do Estado para tornar mais simples a relação com quem investe, nós vamos sim ter o ambiente de negócios que coloque o Rio Grande do Sul em posição de destaque para investidores, gerando emprego, renda e alimentando um ciclo virtuoso para o Rio Grande do Sul. A presidente da FederaSul, Simone Leite, reiterou a parceria da entidade com as iniciativas do governo para o desenvolvimento do Estado. Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos falar sobre carga tributária, nós precisamos falar sobre infraestrutura e o governador se mostra muito aberto a todos esses temas e ele tem sido muito proativo, apresentando projetos efetivos, tendo uma boa parceria hoje da Assembleia Legislativa e ele está muito otimista. Este otimismo dele contagia todos nós.